A paz dos filhos, irmãos. Vou ler aqui dois versículos para que os irmãos entendam. 1 Timóteo, capítulo 1, versículo 15 e versículo 16. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a longa-animidade para exemplos dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Meus irmãos, há alguns dias eu estava na cidade de Terra de Areia, ali no Rio Grande do Sul, e eu estava fazendo uma manutenção na carreira que eu trabalho, e tinha uma caixa de óleo de hidráulico, quebrada. Eu entrei embaixo da carreira para amarrar a cinta, e saí de lá todo sujo. Falei, agora eu vou tomar banho. Peguei minha carteira, minha roupa, e fui até o caixa do posto, comprei a ficha e fui lá tomar banho. Catei a roupa que eu estava com ela, pus os peguinhos que tem no banheiro, tomei banho, saí do bote, peguei a roupa limpa, me sequei, peguei a roupa limpa tudinho, peguei as coisas, entrei no caminhão e fui embora. Depois de 300 quilômetros, eu pus a mão no pai e eu assim, senti falta da minha carteira. Só bati na cabeça e falei, meu Deus, esqueci minha carteira. Tomara que o seu toque no coração da pessoa que achou, para que devolva pelo menos os meus documentos, porque o dinheiro eu sei que ele não vai devolver, porque tinha uma plantinha lá. Aí eu pariei no outro posto, pedi para ligar lá, o caixa do posto foi lá e não estava mais. Falei, tudo bem. Aí eu vim até Curitiba, descarreguei a carreira, deixei o caminhão lá, fui embora de carona para vir para o Poupatempo, para tirar uma outra habilitação e a identidade. Aí a delegada do Poupatempo, no mesmo dia me deu a habilitação, porque eu falei para ela que eu precisava. Tudo bem. No domingo, eu vim para a escola dominical, voltei para casa, tudo bem. Passou o Poupatempo à noite, no outro dia eu já estava me preparando para ir para Curitiba, e o telefone tocou. Aí o Júnior atendeu o telefone e ficou só no telefone. Isso, isso, foi, foi, perdeu, isso. Aí desligou o telefone e falou, pai, demore a Deus, porque acharam sua carteira. Falei, demore a Deus. Aí, ele saiu, foi lá fora, voltou com o papel, falou assim, a vizinha aqui assiste, disse que ontem, ontem de manhã, quando a gente estava na escola dominical, veio dois homens aqui para te entregar a tua carteira. Eu falei, aleluia. Aí, me deu o telefone que o rapaz deixou, eu liguei para ele. Aí ele falou assim, quem está falando, o Edivaldo Cabral? Eu falei, isso, e aí é o Bilbo? Ele falou, perfeitamente. Ele falou assim, rapaz, é o seguinte, eu entrei no banheiro, lá no posto onde você estava, que eu te vi lá no pátio do posto, mexendo na carreta, e eu achei a sua carteira. Eu falei, rapaz, que coisa boa. Ele falou assim, e pode ficar despreocupado, que está tudo dentro da sua carteira, do jeito que você mexeu. Eu não peguei nada. Aí eu até falei para ele assim, olha, faz um favor então, Nil, já que você achou essa carteira, tem uma certa quantia aí, pode pegar o que você quiser. Eu não quero nada, eu só quero que você olhe por mim. Ele falou assim, porque na hora que eu peguei a sua carteira, eu fui mexer lá para ver se eu achava alguma coisa, e eu achei o endereço da sua casa, que tinha num boleto que você pagou a taxa do rádio, que a gente usa no rádio lá. E eu vi que você é evangélico. E eu pensei, eu vou devolver essa carteira na casa dele, porque ele é uma pessoa diferente. E falou assim, e ainda falou assim, e pode saber de uma coisa, eu não gosto de ser com ele, mas eu vi que você é uma pessoa diferente. Por isso eu fui na sua casa te entregar seus documentos. Aí eu fui e falei assim, olha, Nil, pois saiba de uma coisa, que isso não foi coincidência, não foi por um acaso, e não foi sorte, porque na nossa vida não existe isso. na nossa vida existe providência de Deus. Isso foi um chamado de Deus para a sua vida, porque Deus quer te resgatar desse Egito que a gente está vivendo. Deus já me deu, eu já estive desse lado que você está, mas Deus me tirou desse Egito que você está vivendo hoje. Ele falou assim, eu creio nisso, inclusive, minha esposa é evangélica, falou assim, eu já conheço alguma coisa, mas na igreja dela eu não vou. Depois eu disse, eu pequeno é ter jovem. Aí eu peguei, ele falou assim, a sua carteira, eu vou estar viajando, está aqui com o chefe da oficina, também é crente. Eu falei, glória a Deus por isso. Aí eu falei, tá bom, então eu vou sair, eu vou viajar agora, quando eu voltar, eu vou buscar a minha carteira. Tudo bem. Aí eu fui, viajei, eu já estava com a carteira nova. Quando eu voltei, eu chamei Marlios, Munho e a Vitória. A gente foi lá. Lá em Tagaira, lá do outro lado da cidade. Quando eu cheguei lá, na oficina, na empresa que ele trabalha, ele demorou um pouquinho, chegou, aí já me cumprimentou, aí falou, rapaz, que coisa boa, você vê como é que visita. Eu falei, é aquilo que eu te falei, providência divina. E a gente conversou bastante ali, aí a gente pegou o café, para terminar, eu falei assim, olha, eu deixo de contar, coisa. Está tudo muito legal, a gente pegou o café e tudo. Mas tem uma coisa, como eu te falei no telefone, tudo foi uma providência divina, para tirar você do Egito, que você está vivendo. Porque Deus quer te salvar, o Senhor Jesus quer te libertar de tudo quanto é coisa que possa existir na sua vida, porque só Ele é quem vai te dar a vida a pé. E eu quero te fazer uma pergunta agora. Você quer entregar a sua vida para Jesus? Ele falou, agora. Agora. pegou, eu falei, eu chamei a mim, vamos orar por Ele aqui. Repete comigo aí, tudo que eu te falar. Ele entregou a vida para Jesus, o nome do Senhor, foi glorificado. no outro dia, aí eu chamei Ele, quando a gente estava saindo, eu até perguntei para a esposa, você é congrega onde? Ela falou assim, o Senhor testemunha de Jeová. Eu falei, tudo bem. Aí depois eu até cheguei para Ele, falei assim, vai orando, e pedindo para Deus, sabedoria, que ela vai se converter também. Aí, no outro dia, ele me ligou. Quase todos os dias, eu ligo para Ele, eu me ligo. Ele falou assim, a paz do Senhor, o irmão Cabral. Eu falei, olha que coisa, esse gente me chama, quando a gente fala, agora me chamando de irmão Cabral. Ele falou assim, olha, naquele dia, quando eu cheguei em casa, eu gosto muito de cerveja. Quando eu cheguei em casa, eu peguei toda a cerveja que eu tinha na janadeira, derramei na pia. Tudo quanto era, tudo quanto era música, que tinha de porcaria dentro do caminhão, joguei tudo fora. Eu falei, olha, você é o peixe especial que o Senhor Jesus pescou, já está tirando as escamas. Vai dando glória a Deus, vai orando, porque de agora em diante, tudo que você precisar ou quiser, só o Senhor Jesus Cristo, que vai fazer por ti, e ninguém mais. E isso, irmãos, me serviu de exemplo, porque eu ia passando direto no posto, eu fiz um retorno, como se fora, duas vezes aqui no viaduco, falei, não sei se eu vou ou que eu fui. O que é isso? Obedecer a voz do Espírito Santo de Deus. Porque eu senti, dizia, que eu vou mexer nos pneus, eu fui mexendo nos pneus. A caixa foi um por acaso que aconteceu ali. Não existe por acaso, mas aquela caixa estava quebrada. Falei, então é isso aí. Fui lá. Então, irmãos, que a gente fique atento a isso. vamos dar ouvido a voz do Espírito Santo, porque tem muita gente aí necessitando de salvação. E eu agradeço a oportunidade em nome de Jardim. de quem vai de... de quem vai Obrigado.